O que é laranja? Então, quando eu era criança, eu tinha uma deficiência de vitamina C. E isso prejudicou muito a minha vida, sabe? A minha mãe tinha que correr comigo para o médico toda hora. Tinha que me dar muito suco de laranja. Tomei muito C.B.O. na minha vida. Então, a laranja salvou a minha vida. É sério. Maravilhoso isso. É, a laranja salvou a minha vida. E se não fosse as laranjas, talvez eu não estaria aqui. Exatamente. Olha a laranja na sua vida, a importância que tem. Eu tinha uma deficiência muito grande, assim. Eu parava no hospital direto por causa dessa ausência de vitamina C no meu corpo. E aí eu tomava suco de laranja umas quatro vezes por dia. Quando eu decidi fazer... Eu fico até emocionada quando eu falo isso. Mas quando eu decidi fazer a professora, eu falei... Cara, eu quero homenagear as laranjas. Que elas salvaram a minha vida. Que homenagem bonita. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.